Fala galera, aqui quem fala é Luke e sejam bem-vindos a mais um vídeo Mais um vídeo não de Dark Souls Hoje a gente vai fazer vídeo de Left 4 Dead Dá aquela variada no canal, dá aquela equilibrada Então eu resolvi começar a fazer vídeos de Left 4 Dead É um jogo que eu gosto pra caralho E é um jogo dinâmico, divertido E normalmente não é tão demorado quanto uma série de Dark Souls Então vai ser bom auxiliar duas sériezinhas assim Mais dinâmica Mais ou menos assim que eu quero fazer Então Left 4 Dead E hoje eu vou trazer um mapinha aqui customizado De Resident Evil, que é outra série que eu gosto pra caralho Então vai ser Resident Evil 1 Esse mapinha aqui que eu achei na Steamwork E bora jogar né Left 4 Dead é um clássico dos PCs E a gente vai fazer aqui por vídeo Um desses por vídeo Vai contar na mansão, guard house, etc Até o finalzinho Da hora do Tyrant lá Cara, aqui eu imagino que vai ser um puta tanque gigante Não sei se vai ter uma skin aqui no final do Tyrant Seria bacana né Então vamos lá, vamos começar aqui Mansão Dificuldade normal Avançado Experiente Cara, como eu não conheço o mapa Na verdade eu devo conhecer né Porque é Resident Evil 1 Eu já zerei 300 vezes Mas como é Left 4 Dead né Vamos jogar no avançado né E vamos escolher nosso personagem Que vai ser o Nick Não, vai ser o Wesker Eu baixei a skin do Wesker Que é o meu personagem favorito do Resident Evil também Então estamos feitos aqui Bora iniciar essa gameplay Caraca, deu até uma travada aqui Eu acho que é o load aqui do Left 4 Dead Tá travando aqui tudo Ó, jornalzinho Horror em Racon City Mais vítimas mortas Vamos bora então Bora começar aqui a gameplayzasse de Left 4 Dead Cara, aqui é um jogo histórico na vida Cara, quem não ama Left 4 Dead? Só um cara que é fã de zumbis Temática assim como eu Carai, que da hora Que até a musiquinha Caraca, velho A mansãozinha Dá pra salvar aqui Dá pra salvar, velho E eu preciso do Winky Ribble Carai, velho Que foda Puta que pariu Vou pegar aqui a segunda pistola E ficar brabo Tá Seguinte Eu vou seguir a lógica de Resident Evil né Jogando isso aqui Cara, normalmente a gente começa aqui com o Esker aqui no salão E a gente vem pra cá com o Barry né Vambora Inclusive tá dando umas engasgadas aqui no jogo Eu acho que é o mod Porque Left 4 Dead não é um jogo pesado Ou é a gravação mesmo Ó o reloginho, velho Será que ele vai abrir aqui pra nós fazer o puzzle? Dá pra pegar isso aqui? Carai, dá pra pegar Eita porra, velho Carai Mano, mentira Dá pra resolver o puzzle Carai, velho Tem um zumbi aqui? Tem Tem um Hunter na real Engasgou aqui E tá alto pra carai Calma aí Carai, que susto Eu atirei pra carai no seu Seu merdinha Carai, deixa eu Ver aqui o áudio Que O áudio do tiro tá alto pra carai Já tá no baixo Fudeu É, vai ter que ficar com um tiro alto É, senão vai ficar zerado o som do jogo Pra deixar no mínimo do mínimo, né? Dá pra mexer aqui na setinha? Dá, dá pra mexer na setinha Não, mas fica alto de qualquer jeito Tem que dar Aqui, ó E vai reduzir da braba Porque, cara Senão vai roubar minha voz o som do jogo Carai, tem a faquinha aqui Pega a faquinha Faquinha dos Stars? Carai, velho Mano, que mod foda Na moral, velho Carai, melhor mod da Ever, mano Carai, tem o Tem basicamente o mapa aqui do Resident Evil Carai, deixa eu pegar aqui o Esquema do escudo aqui E levar ali pra salinha do piano, velho Será que a gente vai tocar um Moonlight sonato? Será? Carai, tem um piano mesmo aqui, hein Calma aí O esquema é arrastar aqui E pegar um creco Olha Carai, velho Esse mapa é foda, velho Carai, Moonlight Vai tocar? Vamos ouvir alguma música Será? Carai, velho Mano, tá tocando Tá tocando Moonlight Left 4 Dead No mod de Resident Evil Cara, eu tô no paraíso, velho Cara, isso aqui é um sonho, velho Tô jogando Resident Evil no Left 4 Dead Carai, quem fez esse mod, pelo amor de Deus, velho Tá de parabéns, mano Na moral, velho Carai, um ranto Carai, engasgou tudo aqui o jogo Eu tava tão empolgado que engasgou o jogo em que? Aí vem eles Aí vem uma gurizada aí Carai, tá vindo Mata Desce bala Calma, calma Calma, calma Beleza Boomer É morto Beleza Matamos Calma aí Matamos geral Carai, velho Que foda Na moral Mano Isso aqui é muito louco, velho Pegar aqui o escudinho E botar ali no treco A planta tá aqui? Carai, a planta tá aqui Mano Na moral, velho Se você tiver no Left 4 Dead aí pro PC Instala esse mod, velho Pelo amor de Deus Fechou? Fechou Carai Na moral Abriu Nossa, velho Como assim? Mano, eu achei que ia ser só um mapa, tá ligado? Achei que só ia andar, matar zumbi E fechar o jogo, velho Mas não O cara montou o mapa inteiro Até os puzzles Vou botar aqui Carai, que susto Carai, a Splitter me jogou Carai, tô me fudindo Calma aí, calma aí Cadê a Splitter? Carai, velho Tá cheio de Hunter aqui Ô, galera Mas que porra é essa? O pessoal não veio aqui não, velho Carai Botnute do carai, velho O bicho não vem aqui nem fudendo, velho Levanta aí, Zoio Na moral Cadê a Zoio? Caraca, velho É assim do nada, velho Um Hunter Uma Splitter Assim mesmo Matou o bicho Vamos pegar a chave ali Caraca Tudo mundo morrendo Inclusive nós tínhamos que achar uma erva aqui Será que é erva? Vamos ver, mano Se for uma erva aí Monarca curte uma erva, mano Caraca, velho Isso aqui é muito foda É, não é igual o remake, não Ele é mais esvaziado no primeiro mesmo Aqui não tem a portinha aqui pra descer Esvaziada Essa porta aqui abre? Não, precisa da chave Carai, isso é da hora, velho Na moral Dá pra salvar? Não dá pra salvar, não Carai, eu tô ouvindo barulho Cuspidora Cadê ela? Tá lá em cima Caraca, onde ela foi? Carai, que susto, velho Arrumbado, velho Caraca, eu achei que ia ter um momento de paz, velho O bagulho ainda era zoeira Ó Boomer Caraca, eu preciso de cura, velho Tudo fodido aqui É pra cá, então Na teoria, né Aí Carai, que susto, velho É por aqui Eu achei que ele ia reposicionar todos os zumbis Mas não Cara, aqui dentro É, no jogo Na teoria, eu nunca entro aqui, né Porque só tem um ink e ribo Dá pra pular Não dá pra arrastar, não Calma aí Dá pra entrar Calma aí Tá viva essa porra? Tá nada O que é isso? Uma faca Ah, igual do remake Tem aquelas faquinhas lá Não vou pegar, não Vou de pistolinha, né Bora Carai, que jogo foda Na moral Mano, o cara tá de parabéns, velho Puta que pariu, velho Tá muito da hora esse jogo, velho Cara, tá muito foda Seria da hora se o cachorro pulasse ali na janela Ia ser brabo Ó, ó o Joker vindo Carai, ele viu em mim ainda Miserável, velho Caraca, eu preciso de cura, velho Vou morrer, mano Carai, explodiu alguma coisa lá É Hunter Matou Beleza Caraca, eu preciso de uma ervinha, mano Se quiser mandar uma ervinha aí, jogo Aceita, hein Carai, aí vem eles Vai fora Será que eles vão entrar pela janela? Cadê? Onde? Ah, pela janela mesmo Carai, eu derrubei o cult sem querer Foi mal Carai, eu fiz bosta Carai, atrás de mim Caraca, velho Eu tô jogando mal pra porra também Cara, eu preciso de cura, velho Eu me fodi aqui todo, velho Olha aí, deixa eu ver se eu acho cura aqui Vai ficar zoeiro Aqui, ó Aqui, ó Tem a erva da boa aqui Bora usar aqui É, deu um grau aqui Ó, não dá pra abrir aqui, não Carai, que susto O miserável Mano Mano, esses bichos estão arrombados, velho Tá spawnando mais um bicho especial do que o normal, velho Tem nada aqui Tem um bicho aqui Primeiros socorros aqui Deixa eu até me curar aqui, inclusive Protege aí, gurizada Faz a cobertura aí pra nós Será que a gente tem que ir até aparecer a cobra, ó A cobra lá, né Pega o item lá e vaza Será que tem uma escopeta ali? Se tiver Se tiver aí, mano Na moral O teto não vai descer não, né Caraca, tem mesmo Tem escopeta mesmo Caraca, o teto desce mesmo O teto tá descendo, velho Abre aí a porta Carai, eu vou morrer, velho Como? Carai, como que faz aqui? Carai, morri Mano, eu não sabia como fazer, velho Normalmente eu venho aí com a Jill, velho E só abre a porta, velho Na verdade o Barry chega e me salva, velho Carai, mas curti pra carai Bem, pelo menos a gente começa aqui Faz direito a porra do jogo Mas, cara Que jogo da hora, velho Na moral O cara que fez esse mod Mano, tá de parabéns, velho Cara, eu tô assustado, velho Achei que eu só ia chegar aqui Ia ter só Só uma pinha meia boca, tá ligado? Só ia ser o cenário, velho Mas não, você faz o puzzle Você faz o caralho A4, velho Pegar aqui o item aqui Vai ter um O Hunter aí, ó Calma, sai daqui Ele tá ali, cara Sai daqui Calma aí, eu tô ouvindo Vem cá, o seu corno Batei Boa Faquinha Não vou pegar a faquinha, não Vou pegar aqui o escudo do bem e do mal Bora, gurizada Agora vamos fazer essa porra certa, velho Já fiquei impressionado demais aqui Carai É muito foda, velho Pegar aqui o O bagulho do Moonlight Cara, eu tô basicamente jogando Resident Evil 1, cara Mano, eu tô Eu tô assustado, velho Cara, imagina se os caras faz mods de Resident Evil 2 3 Eu só vi esse aqui na real na Steam, né? Mas eu fico pensando, mano Resident Evil 4 Mano É É monstro Falar pra vocês que o bagulho é da hora Cara, eu tô empolgado, velho Tá ligado? Resident Evil 1 no Left 4 Dead Tô feito Esse bicho vai vir agora Só acampar aqui, ó Bora Sentar a lenha na fogueira desses zumbis Mano, mas o mod é monstro demais, velho Carai, que susto Calma aí Não acerta não Quase que eu mato os caras Tem um smoke ali Matamos Beleza, acabou Cadê o escudo? Carai, abri sem querer o trego aqui Carai, o que aconteceu, velho? Eu tô andando sozinho, velho Carai, bugou Calma aí, voltou Carai, não sei o que aconteceu, velho Se ele acontrou o Xbox e ligou ali sozinho, mano Carai, comecei a puxar sozinho do nada E abriu o Windows Windows Barra A barra lá do Windows, velho Cadê a porra do escudo, velho? Onde eu deixei ele? Tá aqui Bora pegar essa porra aqui e vazar logo Carai, que susto Achei que eu ia ter que parar o vídeo, velho Se o Windows, filho da puta, velho Tendo uma briga Calma aí Vai fora, o punheteiro Mete bala no punheteiro, carai Pronto Tô ouvindo o Hunter, hein Tô ouvindo Ele deve estar ali naquela salinha ali, ó Tá aqui, ó Ai, carai, que susto Esperar Tem um Hunter ali ainda Calma aí Pulou Calma aí, gurizada Cadê ele? Carai, bicho Parece um macaco-aranha, velho Volta aqui Carai, sai fora Carai, acertei ainda o... Esqueci o nome dele O Colt Beleza Bota aqui o item Carai, tem outro Hunter Tô ouvindo barulho Vai ser só um zumbi, né Normal mesmo Será que vai spawnar uma Spitter ali de novo? Não, spawna O Arrombadinho O que gosta de cavalgar Carai, eu queria achar um Ink Ripple pra salvar, mano Pra ver como que é O Bare Eggs Vamos prosseguir pra cá Beleza Nem vou entrar mais ali É do lado que não tem nada Normalmente aqui no original dá pra empurrar esses trecos Tinha alguma... Tinha munição Faquinho escondido Eita, porra Carai, isso É a Clare, na real, né Tá com ódio também Bora, desce bala A ver se não tá vendo nenhum corno aqui pra trás Vambora, vai Carai, abriu de novo, velho Por que que tá abrindo essa porra sozinha, velho Abriu de novo o Windows Bar Mano, tá louco o PC, velho Nem sei porquê Deixa eu pegar a ervinha aqui de boa Bora Ah, o zumbi não tá mais aqui, não Carai, roubaram minha er... Ah, não Não spawnou ali Spawnou a ervinha Não... Mano, nem vou entrar ali pra pegar a 12 Acho que tem que pegar a outra 12 e trocar Tem que ser igual na campanha do Chris, né Faz sentido É só um carinha acampar aqui fora, né Vambora Cara, tem aqui o... Carai, que susto Sai fora, velho Tá spawnando muito zumbi especial, velho Bora prosseguir aqui É pra ali, ó Ali tem um... Um item lá, ó A chave lá pra abrir a porta, né Vamos ver aqui Carai, é o esquema do esquadro Será que é a mesma coisa? Tá, eu lembro de decor O esquema do esquadro Se for igual o do... É, igual o do original, né Vamos lá, então É esse aqui o primeiro Criança, né É esse aqui do meio Depois É esse aqui É esse aqui mesmo Vai, aperta Aperta, carai Vai O E Eu apertei Tô apertando o E aqui, velho É, vamos lá, né É pra ter apertado É porque sumiu aqui Deixa eu ver Aí é esse aqui, né Calma aí que eu tô bugado No original é esse Primeiro Depois esse Depois esse aqui É, eu acho que mudou aqui Porque tem uma criança aqui Ah, ele vai só na ordem mesmo Carai, que susto, velho O punheteiro do carai Mano, que susto, velho Ah, ele nem tem como você perder o puzzle Tá ligado? Então é esse aqui Agora é esse aqui Achei que tinha como perder o puzzle Tá ligado? Quando você perde Vem uns corvinhos Mas tá certo É esse aqui mesmo Carai, tem até o item, velho Mano Vai dizer que não é foda isso aqui, velho Mano, tem até o item do jogo, velho Carai, calma aí Que eu tô ouvindo um zoom especial Acho que é o Splitter Até falou, olha Carai, tá aqui Pior que essa bicha dá um dano, velho Esse astro Dela, velho Ela foi pra cá? Ela foi pra cá, ó Filha da puta, velho Carinha tava só na espreita, velho Vamos voar logo daqui Aqui você abre só depois que você volta Então é pra cá, mesmo Como é que essa splitter aparecer aqui? Guspiaço Tá bom, a ervinha aqui Será que tem um baú pra guardar item, velho? Vamos ver aqui Carai, tem um baú aqui mesmo Mas não guarda item Carai, esse daqui Eu tenho que levar, né? Eu acho que é o item pra planta Carai, dá pra guardar item Na verdade tem item, né? Não dá pra guardar item Tem item, né? Pegar aqui um kit médico aqui Essa bombinha aqui, né? O sinalizador Eu ainda não tenho o ikin ribo pra salvar Nem sei se tem o ikin ribo pra salvar, né? Vamos levar aqui tão ruim Vamos embora Calma aí que o zumbi levantou, olha Isso aqui Cara, normalmente Você leva lá na planta, né? Ali abre depois, só Tô ouvindo barulho, hein? Meu Deus do zumbi Tô vendo que horas são Mas é longinho o mapa, sim Acho que ia ser curto, velho De nada Mas tá muito louco, velho Na moral Falar real pra vocês, velho O mapa tá bem feito pra carai, velho Cara, eu vou fazer o esquema do Resident Evil mesmo Pelo jeito é isso aqui, velho Eu vou levar o galão Passa pra cá e nós leva pra lá, tá ligado? Vai ter a planta lá do outro lado E aí acho que a gente mete isso aqui Acho que vai ter a planta mesmo E a gente bota fogo nela Pra poder passar Olha, tem até um item ali pra empurrar, velho Caralho, tô ouvindo um smoke Deixa eu empurrar aqui Caralho, velho Na moral, velho Tô chonado nesse mapa, velho Deixa eu ver aqui Calma aí Esquema aqui Calma aí Ô, caralho Tô com um delay na mão, velho Vai? Ué Empurrando E aí? Calma aí Que eu tô ouvindo Esse smoke tá me incomodando, velho Ele tá ali, ó Certeza Ah, é só clicar que ele empurra Não precisa empurrar, não O corpo mesmo Deixa eu ver Vou pegar aqui o item Caralho Tá ali em cima da mesa ainda Depois não é e pega não Tô ouvindo bastante barulho, velho Calma aí Tem uma zumbizada aqui Desce bala Beleza Pegar aqui o Treco Normalmente no clássico Que abre depois Tem até os círculos Ali em cima Dá pra ver Aqui você abre Com o códigozinho lá Bora descer aqui Sai fora Cara, vai atirar no meu treco ali É uma safe room também Deve ter aqui o Mesmo esquema lá Baulzinho Itenzinho Aqui, ó Mesmo esquema Tem até uma faca Mas não tô precisando Agora disso aqui não Bora levar o item pra lá Calma aí Ataque geral Normalmente a 12 Quebrada Fica aqui nessa porta Vamos ver, né Na verdade dá pra abrir Eu não sei Não, não dá não A gente vai pegar a chave ali Na planta Tem um zumbi ali Eu vou ignorar ele Vamos já pra planta Caralho Será que eu vou colocar Isso aqui ali dentro? Caralho Que susto, velho Tem zumbi aqui Calma aí É aqui, ó Caralho Da hora, velho Na moral Caralho, velho Mano O cara que fez esse mod É um gênio, velho É um gênio Cara, você tá de parabéns, velho Tá de parabéns, velho Na moral Cara, isso aqui deveria ser Mapa oficial Parceria Capcom e Cara, tem até erva vermelha, velho Puta, queria pegar isso Queria poder carregar mais itens, tá ligado? Tá igual o inventário do resíduo Eu buguei aqui? Ficou a mão assim Levantada aqui Tirada Será que dá pra abrir a porta agora ali? Vamos ver Tomar cuidado aqui Tem algum Caralho Caralho Que susto, velho Puta, tá louco, velho Sai fora Ó Cadê a doze? Xim Mas não é quebrada essa aqui, não Ah, por que que eu vou substituir aquela lá? Será que eu ganho alguma coisa? Cara, tem a chave aqui No original não tinha essa chave Aqui é a Ink Ripple, velho Caralho Que monstro, velho Dá pra galera pegar ali também Bora vazar Caralho Que susto Levar a doze aqui Sentar a bala Ali, ó Mas aqui não é um tigre Aqui é um... Uns cálice Umas taças de vinho, velho Vamos lá pegar a pedra, então Vamos lá pegar a pedra Caralho Ai, caralho Sai Sai do aço Sai do aço Caralho, velho Eu morguei, velho Eu achei que não posso pegar Cadê essa cor, né, safado? Tomar um remédiozinho Bora Colocar lá o item lá Rapidão Mano, esse mod aqui é muito louco, velho Na moral E aí, o que que eu ganho? Uh É porque no remake você ganha uma bala de doze Será que tem um zumbi viado aqui que sai do armário? Vamos ver Fazer o teste Tem nada Tem um tanque Caralho, viado Sai fora, velho Caralho, que susto, velho Que porra é essa, jogo? Porra, isso o cara trollou legal, velho Será que isso aqui resolve? Eu nem lembro, velho Resolve o caralho Isso aí é só pra zumbi, velho Caralho, que susto, velho Aproveita ali que o tanque tá descendo o pau no cara Ai, velho Vou morrer, velho Mata o tanque Desce bala Caralho, velho Caralho, ele bugou Caralho, velho Que susto, velho Que mané zumbi sai do armário, velho É o tanque que sai do armário, velho Caralho, deixa eu tomar aqui um item de cura, velho Mano, que porra é essa, velho O cara botou um tanque pra sair do armário Caralho, tanque, tu é gay, mano Tu é, né, velho Que porra foi essa, velho Caralho, que susto Foi ele achando que era um zumbizinho de boa Saiu um tanque brabo Caralho, no jogo não era assim, não, velho Caralho, tomara que esteja um item muito pica aqui, velho Ah, tem uma magna Pega, o pai tá de magna agora Vem cá, que eu vou descer a bala em geral Tá, já pegamos dois itens Bora vazar Bora que a gente tem que ir pro Agora tem a cobra e as estátuas Tô vindo a split Ah, puta Ah não, é o boomer Caralho, tô vesgo, hein Puta que pariu Caralho, será que tem uma bazuca ali? Tá aberta aqui a porta, hein Inclusive Porque aqui normalmente fica a A granadeira, né Tem a granadeira mesmo, hein Mas não sei se vale a pena, hein Ah, vale, velho Porra, 30 balas Vou levar a granadeira E é isso, velho Apareceu outro tanque, velho Tá armado aqui Vai derrubar a cobra ainda Inclusive vem aqui Caralho, que susto Miserável Sai fora, mata Peraí Que susto, velho Caralho, deu uma engasgada monstra aqui também Caralho, que susto, velho O Jockey vem voando e putaço, velho Será que tem um puzzle aqui pra resolver? Ah é, só cobrir, na verdade, os buracos Igual lá no original Vamos ver que isso vai cobrir certinho aqui Mais um pouquinho Caralho, velho Sai fora O que que aconteceu? O que que aconteceu, jogo? Pô, mas eu fiz certo ali o bagulho, velho Ele passou Calma aí Mas que porra é essa, velho? Não era pra ficar aqui em cima O bagulho tá indo embora, jogo Calma aí Zoio, sai daí Ô Claire, sai daí, caralho Mano, eu vou matar essa piranha, velho Sai daqui Sai, minha filha Sai Pronto Caralho, velho Mano, eu queria saber porque que eu andei mais ali Protege aí, hein Resolvendo o puzzle aqui Ó, esse aqui foi Tá certo Mas aí, como que eu arrumo esse aqui agora? Vou pular aqui, né? Achei que eu tinha estragado já o jogo Não dá pra resolver mais não Até passei aqui um pouco Caraca, velho Tá, vamos apertar o botão Foi Caralho, velho Eu mexi o treco O treco começou a andar sozinho, velho Pronto, mais um Agora falta só da cobra, né? Será que tem um Richard aqui? Pra gente salvar? Será que seria da hora, hein? Caralho, tem Tem outro lugar que dá pra ir aqui Vamos ver aqui Aqui, ó É, tô vendo o lugar que tem aí Tem um fudendo aqui Essa porra desse speaker aí Caralho, ela gorfou Matei, pelo menos Tem Você encontra o Barry ali no remake Que no original Você arrasta as stunts lá E pega a bala Vamos ver o que tem Caralho, dá vontade de explorar tudo, velho Dá uma moral, velho Tem o que? Tem uma metralhadora aí Cara, não sei Acho que vou pegar a metralhadora, hein? Queria poder carregar essa arma, né? Não sei se essa cobra vai ser foda Acho que eu vou de metranca mesmo Não sei, velho Não sei Ah, vou de metranca, velho Não me garanto com essa granadeira, né? Tomar uma zerba aqui Pegar aqui Pegar outro ink ribo Inclusive dá pra salvar, né? A gente pode ir lá testar Caralho, dá pra não ter duas Não, não dá, não Achei que ia ter duas Duas mag Mano, eu vou salvar, velho Vamos testar essa porra aqui Pelo menos se eu morrer Caralho, como assim? Que isso? Ah, o save é o treco, velho De reanimação, velho Caralho, achei que salvava o jogo, velho E se a gente morresse, a gente continuava aqui, velho Então, agora eu não sei, velho Se eu pego a granadeira, velho Pra me descer bala Mano, vamos assim, velho Eu nem sei como que é a cobra aqui, velho Vocês colocaram Eu acredito que seja um tanque, tá ligado? Ah, vou pegar a granadeira, vai, foda-se Vamos jogar de granadeira, vamos descer bala no tanque Peguei essa porra aqui, é pra usar, velho Vambora Pegar aqui Se tem uma Se tem a porra da magna aqui pra resolver a situação Caso Caso a situação aperte Vamos ver se tem um Richard aí Richard Cheguei Cheguei Tem Não tem nem como buscar o remédio pro bicho Tá fudido mesmo, parceiro Já era Tá morto Vixe, isso tá meio estranho, né, velho Envelheceu Tá meio mal, velho Essa cobra aqui é do mal mesmo, velho Não tem envelhecer o cara Cara, ali tem um armário, né Se eu crer Tem aqui Tem outra magna aqui Tem um Molotov Eu quero um Molotov Munição explosiva também Caralho Isso significa que vai ser um tanque O bagulho vai ser brabo Já vou chegar no Molotov Cadê? Caralho, não tem ninguém? É isso aí mesmo? Não, tem sim Tá tremendo aqui Caralho, tem que Sai, caralho Sai, caralho Que eu botei fogo em todo mundo Cadê o tanque? Toma, tanque Caralho, cadê o tanque, velho? Não tô nem enxergando mais ele Ele tá aqui, ele tá aqui Caralho, eu matei geral Marreu Morreu É isso aí, velho Caralho, velho Quase que eu fudo tudo aqui, velho Quase que eu mandei tudo pra casa do caralho, velho Inclusive matei, sem querer, o nosso amigo aqui Porra Foi mal, mano Foi pra um bem maior, velho Aqui é o Wesker, né, velho? Aqui não tem que pedir desculpa, não, filho É só meter bala e vazar, velho E é isso, velho Vambora, velho Até, vou curar aqui Caralho, inclusive eu deixei meu kit médico, velho A gente pega outro lá depois Bora pra cá Não, é pra lá Tô louco já Vem pra cá e nós colocamos lá os itens Peguei todos os itens, inclusive Caralho, velho Na moral, mano Isso aqui vai ser sério Mano, não preciso nem fazer série de imagens Existem um Ai Caralho, velho Que susto, velho Calma aí Que vai engrossar aqui o bagulho Calma aí Caralho O Hunter pulou aqui loucão, velho A gente tá embrasado Vai fora Sai daqui, caralho Caralho, que susto, velho Vambora, velho Vambora Sai, sai, sai do aço Sai do aço Abre a porra da porta aí, caralho Quase deu ruim Caralho, velho Que desgraçado o jogo do caralho, velho Abre a porta aí Vambora Mano, será que tem a plantona lá, velho Olha Caralho É a safe house aqui, velho Mano, na moral Na moral, velho Moral, que bagulho foda Simplesmente foda Tá ligado? É um bagulho monstro Mano Tô quase chorando aqui, velho Até tá travando aqui o vídeo Cara, tô quase chorando, velho O bagulho é simplesmente genial Isso comigo não Calma aí, voltando Load aqui Calma aí Esperar aqui um pouquinho Mano, mas Cara Simplesmente genial, velho Simplesmente Acho que é a coisa mais incrível, mano Que eu já vi um mod mais incrível Com esse daí, velho Mano, o cara Simplesmente recriou Tudo Tudo do Resident Evil certinho Sério Se eu jogasse com a cabeça De Resident Evil aqui Do jeito que eu joguei Eu joguei, inclusive, né Mano Simplesmente Lógico Acho um tanque dentro do armário Não fazia sentido Dentro do armário Porque a gente que eu subi do armário Lá não espera aqui de novo, né E cara Tá travando aqui Tem que esperar começar aqui Senão não vai dar pra me dar tchau Beleza Aqui, ó Começou Dá esse slow E ele fica travando Cara Simplesmente incrível Genial Vou continuar essa série Porque eu quero terminar esse mod Vou terminar com vocês A gente vai seguir a risca Resident Evil Pensando assim Resident Evil, cara E inclusive Cara A partir disso aí, cara Inclusive Depois que eu terminar essa série Aqui do Left 4 Dead Eu vou trazer o Resident Evil Pra gente dar um bizu, velho Pra vocês darem um bizu, né Quer dizer Como que é simplesmente Esse canal Bem, eu vou ficar por aqui Cara O vídeo ficou bem bacana Queria trazer algo diferenciado De Dark Souls Vai ter Dark Souls ainda Calma aí Mas Eu vou trazer também Left 4 Dead E Resident Evil, né Que são outros jogos Que eu já tinha plano de trazer Então eu vou ficar por aqui Um grande abraço pra vocês Falou Ah, calma aí Esquece de deixar aqui like Inscreva-se E compartilhe com a galera aí Pra dar aquela moral, velho Porque Putz, o canal tem que crescer, velho Então é isso Um grande abraço pra vocês Falou